Bom dia, pessoal! Como prometido, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer os laços. Olha, que lindinho! Né? Pra colocar no pescoço da sua cachorrinha, que não tem pelo pra você tá prendendo. Isso aqui é feito com meia, não incomoda, não causa alergia, porque é aquelas meias que usam pra fazer tiara pra neném recém-nascido. Esse aqui é um modelinho que eu fiz. Esse aqui, ó, é outro. Esse aqui é pra uma pincheira, ó. Esse aqui não aperta, ó, estica bem. Então, são dois modelos que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou ensinar um modelo pra colocar em cachorros de porte grande, né? Porque elas também merecem ficarem bonitas, tá bom? Vamos lá! Bom, nós vamos usar... Eu vou usar hoje a fita amarela. Uma fita de setinho. Isso aqui não é um setinho, eu esqueci o nome desse material, mas aí vocês podem usar uma fita de setinho. Eu vou usar a fita preta, a meia preta, né? É a mesma meia que é usada pra... Uma meia calça, né? Que é usada pra fazer tiaras pra neném recém-nascido. Se você fechar... Ela já vem nesse tamanho, tá, gente? Comprei pacotinho, cada pacotinho veio duas unidades. Já vem nesse tamanho. Se a gente juntar, fica nessa largura. Então, eu vou dividir ela ao meio. Dividir ela ao meio. Eu vou unir essas duas partes aqui, ó. Pra ficar nessa largura. Luana, mas como a cachorra de porte grande não vai ficar apertada não, que é meio estica. Igual pra neném mesmo, ó. Ela estica, tá? Se a sua cachorra for muito grande, você usa ela inteira. Gente, eu uso essa linha aqui, ó. A linha... As crianças aqui chamam de dezinho. É a famosa linha pra pipa. Dei um nozinho na ponta da linha. Se eles conseguem enxergar. Um nozinho. Aí, nós vamos juntar aqui. Assim, a linha avando. Porque a flor que a gente vai fazer com a fita vai tampar. Puxei e já fecho assim. Deixa pra vocês como que fica. Fiquei e fica tipo um, ó, um amarradinho. E eu venho aqui, ó. Dou uma amarradinha com a linha. Vou passar de novo, pra ficar bem firme. Pra não soltar. E algumas mãos aí gostam muito de... Tá inventando as coisinhas. Mas, como eu falei, né, no vídeo de apresentação. Às vezes, muitas coisas são caras. Então, não dá pra gente tá comprando sempre, né? Deixa eu apertar, né? Dá mais um nozinho. Então, é bom. A gente tá fazendo, porque você vai num armarinho. Esses armarinhos que vêm de linha, lã. E... Você compra. Compra a unidade, faz. Vai sair bem mais em conta. Né? Pro seu cachorrinho. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem. Tá vendo? Não vai incomodar o pescoço da cachorra. Quanto mais você fizer assim, mais estica. Ó. Ó. Então, aí a gente deixa aqui do ladinho. Vamos ver o tamanho da fita, ó. Eu faço no olhômetro, gente. Eu não... Não tenho costume de medir, não. Dois. Vou cortar três paus. Pra ela ficar bem enroladinha. Bem juntinha. A gente vai fazer igual essa aqui, ó. Ó. Cortei. Pego o isqueiro, ó. Tem gente que tem aquela maquinazinha de cortar a fita. Eu até tenho. É, dá preguiça de ligar ela. Né? É maior do que eu pegar o isqueiro e usar. Vamos dar um nozinho, ó. Aqui. Aqui. Eu não sei aí na cidade de vocês. Aqui a gente tá no inverno. Mas tá um inverno tão disfarçado. Tá fazendo um calor da moleste. Eu fiz um cachecolzinho rosa no dedo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem aprender, não é difícil não. Ó. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez ali pra fechar a meia. A gente vai só alinhavar, ó. Puxa. O nozinho tá aqui. O nozinho para. E assim a gente alinhava. De novo. E assim a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez ali pra fechar a meia. Chegamos ao final. A gente puxa e vai ajeitando a nossa flor. Você pode fazer assim, ó. Bem cheia. Ó que bonito que fica. Quando chegou aqui no final, você puxou bem. Segura. Passa a linha pro outro lado aqui. Pra não soltar, ó. Vai, vem. Depois eu vou tá ensinando também, gente. Umas coisas pros machos, tá? Porque... Mamãe de macho também gosta de enfeitar o filhinho, né? Vocês me ligam? Hoje eu tô meio fanha. Nariz tá meio incomodado hoje, a garganta. Tem algum tá ajudando. Arruma aqui. Deixa eu ter que se arrumar. Viu? Vamos pegar, ó. A parte onde a gente fez o amarradinho. A gente vai prender a flor em cima, ó. Meninas, isso serve até pra vocês que têm filha, né? Eu não tenho filha, não. Deus me agraciou com três meninos. Samuel, Daniel e Lucas Caleme. Três meninos lindos. Depois eu vou fazer um vídeo apresentando eles pra vocês. Mas eu gosto de fazer pra enfeitar as filhas de quatro patas. Aqui, ó, gente. Aí você enfia, ó. Nozinho, você passa por cima, tá? Podendo não ficar feio aqui atrás o acabamento. Bom? Não tem mistério, ó. Só tem que... Tomar cuidado pra não furar seu dedo. E assim a gente vai colocando. O acabamento do miolinho da flor vocês podem estar fazendo com um botão. Um botão que você tirou de alguma roupa e que você ache bonito. Você pode estar fazendo igual eu fiz ali com um pedacinho de fita brilhoso. Esse aqui, ó. Isso aqui eu nem sei o que que é. Eu peguei com uma amiga minha. Na caixinha de botões dela, eu achei lindo. E colei aqui em cima. Então você acaba aproveitando as coisas, reutilizando muita coisa. A gente prende a flor, prende bem. Sempre, ó, no miolinho. Por quê? Porque quando você colar o botão, pedacinho de tecido, o que quer que seja, ó. Eu vou voltar aqui e vou dar o nó aqui em cima. Pra não ficar nó lá embaixo, tá? Não, 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 não. Não separei, nada pra fazer o acabamento, deixa eu ver aqui na bolsa, aqui ó, tem botões. Esse aqui vai ficar muito pequenininho, então esse aqui ó, esse aqui é maior. Então é só colar ele aqui agora, e tá pronta mais uma tiara. Viu? Com um botão, gente, ó, vou mostrar pra vocês um botão. Viu? Espero que vocês gostem, deixe o curtir, ver onde que eu botei a cola. A cola que eu uso pra colar esses botões é uma cola de lantejoulas, uma cola pra colar lantejoulas. Uma cola de tecido também funciona, tá? Se você não tiver cola, você pode estar prendendo o botão, que é esse botão aqui, ó, pra prender. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Pra prender, vocês podem estar prendendo também, mas esse aqui é muito pequenininho. Então, vou pegar a cola e vou colar aqui, ó, o acabamento atrás como fica, ó, não machuca, fica retinho. Espero que vocês tenham gostado, deixe o curtir aí, eu vou mostrar pra vocês como faz o cachecol nos dedinhos. Beijos, meninas! Voltei, meninas, resolvi colar outro botão, aqui, ó, passa a cola, é essa cola aqui, ó, viu? Aí você coloca a cola aqui, ó, uma quantidade boa, pra fazer o vídeo vão fazer direito, né? Vou mostrar tudo, ó, achei que esse botão aqui ficou melhor, combinou mais. Você aperta bem, ó, deixa no cantinho secando. Então, olha, tem que apertar e deixar quietinho, porque aí rapidinho seca, rapidinho não. Mas, umas três horas ele já tá firme, mas vai tá seco mesmo com vinte e quatro horas, viu? Nesse modelinho, se sujar, vocês podem lavar, porque a cola não solta. Ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui. Vocês encontram em armarinhos, tá? Esses armários, essas casas que vendem produtos pra artesanato. Fui. Gostou? Não esqueça de curtir, de deixar o like aí, ativar o sininho. Beijo, meninas! Tchau. Tchau, tchau.